Pessoal, olha só que legal essa dica aí pra você tirar aquelas manchas de bolor e mofo aí da sua peça de roupa. Aí como exemplo eu tô usando essa toalha, essa toalha tinha umas pintinhas de bolor, de mofo aí nela, e retirei com açúcar e água oxigenada. É uma receitinha bem simples que eu vou ensinar pra vocês agora, pra vocês utilizarem, tá bom? Você vai precisar aí de 100ml de água e vai precisar também de meio copo americano de açúcar. Daí você pega esse açúcar, mistura na água, mistura bem, caso você queira, você pode esquentar um pouquinho essa água aí pra dissolver melhor esse açúcar. Depois de dissolvido aí, você vai acrescentar aí um frasco inteiro de água oxigenada, 30 ou 40 volumes, tá? Eu tô utilizando aí o 30 volumes, mas caso você tenha de 40, você pode utilizar também, tá bom? Lembrando, pessoal, que mais receita como essa, você pode me seguir lá no YouTube, procura por Paulo Adriano Lima, tá? Depois de feito isso, basta você misturar bem e já pode utilizar aí pra tirar manchas de bolor e mofo da sua roupa. Olha só, vocês podem ver que ficou branquinho o pano de prato e a toalhinha também, devido à solução que a gente fez. Então, depois de pronta a sua solução, o que você vai fazer? Você vai colocar os panos dentro de uma panela, vai cobrir com água e vai adicionar o produtinho que a gente fez por cima. E caso você queira, você pode esquentar um pouquinho essa panela aí que vai ajudar na limpeza também.